Eu só queria salientar a alegria de a gente poder juntar uma unidade, uma unidade caída, que eu estou achando, porque além de serem pessoas diretamente informadas e interessadas na questão do ator na maturinha, do teatro na maturinha, no geral, na minha maneira de escrever, são pessoas que ao olharem para o mundo, escolhem, construem. Boa noite. O título geral que damos quando falamos era o ator narrador e o teatro da câmera. Já que eu vim saber que o teatro vem do trabalho com Grotowski, mas, primeira precisão, eu trabalhei entre 73 e 85 com Grotowski. Primeiro encontro prático, não falo de conferência, mas trabalho prático com ele personalmente em 73. Pois são vários momentos, não em uma continuidade até 85. Um momento de continuidade entre 77 e 80, onde fico durante todo o tempo em Polônia, e depois continuo a encontrar Grotowski e o trabalho até 85, que é o último trabalho concreto, físico, que fiz com ele. Esse trabalho é bem longe do trabalho teatral de Grotowski. era o período chamado agora dos estudiosos, parateatral. Agora, o que quer dizer parateatral? Já é um problema. Parateatral, tal como Grotowski, esse trabalho tinha vários desenvolvimentos, em particular dos vários colaboradores de Grotowski, que fizeram vários trabalhos bem diferentes uns dos outros. Eu trabalhei só, na realidade, só com Grotowski e com o assistente da época de Grotowski, que se chamava Jacek Smisłowski. Os outros trabalhos, eu participei uma vez ou duas vezes, e não todos os trabalhos. Então, é muito complicado para mim de falar em geral, posso falar em particular. Essa é uma regra que, para mim, é fundamental também para o teatro, que, em geral, você pode falar só das coisas que você faz e vê, não de segunda mão, porque geralmente é totalmente deformado. Então, eu posso falar só das coisas que eu fiz nessa época. Com Grotowski fiz, diretamente, o primeiro projeto que se chamava Holiday, em inglês. depois, o segundo projeto, diretamente, de Grotowski, foi o Teatro das Fontes. Entre os dois, trabalhei em outro campo com Jacek Smisłowski. Um projeto que, inicialmente, era muito importante, durou durante dois meses, mas se concretizou um grupo internacional que se chamava Chuvanie ou Vigilia. Vigilia, a tradução de Chuvanie. Essas são as coisas que eu posso descrever. Os dois primeiros projetos no tempo, ou seja, Holiday e Chuvanie, são projetos inter-humanos. Onde o centro do problema é a relação das pessoas em um espaço onde o objetivo não é representar um espetáculo, mas ficar juntos e fazer coisas. Aí, quais coisas aí tem uma verdadeira evolução. Esses são os dois primeiros, que são inter-humanos. O terceiro, Teatro das Fontes, o objetivo não é inter-humano. É a relação entre o homem e a natureza. E a percepção da natureza da parte do homem. O que colega todo esse trabalho parateatral com o Teatro Presidente de Grotowski? Assim, são as coisas que fazem um coligamento. Uma coisa essencial e o centro do trabalho é o corpo humano. corpo, compreço a cabeça. Não separar, não cortar. Não quer dizer que são só movimentos, gestos. Não. Corpo como junto. Corpo, resto. Cabeça. Aí, só um ponto comum. Tá? O momento teatral, momento parateatral. Outro ponto comum. Aí, acho que era a chave para entrar e ser fascinado para dar vontade de entrar a fazer as coisas. Era não mentir. Aí, aí complica. porque, cada vez, tem problemas vários, diferentes. Mas, é um ponto fundamental entre os dois. e direi, o terceiro ponto, a consciência. Quer dizer que, sempre tem, e aí tem uma confusão, geralmente, por... que vem da... modo de olhar do externo o que acontece. Ou na cena do Teatro Grotowski, ou nos acontecimentos do parateatral. Sembra trans. Sembra trans. Sembra transa? Trance. Trance. Parece trans. Parece trans. Parece trans. Parece trans. Ou alguns elementos. Nenhuma relação com isso. É totalmente consciente. Presença completa da consciência com o que você faz. A chave fundamental do trabalho. Se não começa a menzônia. Começa essas coisas. A mentira. A mentira. Mentira. É claro que, depois, os objetivos são tão diferentes que o resultado, claro. Sembra coisas totalmente separadas. A noé. Agora, não vou começar a descrever que coisa era Holiday, que coisa era Chuvanie, porque eu quero chegar ao terceiro ponto, que é o Teatro das Fontes. Se não, passamos horas a contar. Repeto. Holiday, Chuvanie inter-humano. O que acontece entre as pessoas. Agora, Teatro das Fontes. O que acontece entre uma pessoa e a natureza. O ponto de partenza é a ideia que o homem, em geral, tem um modo cultural de ver o mundo. Uma interpretação na realidade do mundo. Não é que vê realmente o mundo. Interpreta o mundo. E aprende, aprende no crescer, da criança a ver, a interpretar. Então, não vê mais o mundo tal como ele é. Mas vê uma interpretação do mundo. Então, o céu é azul, a elva é verde, a água é transparente e a pedra é dura, etc, etc, etc. Como fazer para fazer, cadê a interpretação do mundo? Não só a demanda era essa, mas que mais preciso. Qual ação você pode fazer? Ação simples. Você pode fazer para romper essa interpretação. Talvez um segundo. Talvez para mais tempo, mas pode ser também muito breve. Mas onde a interpretação cai e você fica num mundo tal como ele é. A experiência do mundo, exatamente. Como fazer a experiência direta do mundo. Fazendo uma ação. Quer dizer, fazendo as coisas com o corpo, aí tudo dá definir, que transforma a própria percepção do mundo. Isso era o desafio que Gratovski põe com as pessoas que trabalhavam com ele no projeto, dizendo, agora, nós ficamos fechados nesse lugar, era um lugar no campo, nos campos, na floresta polonês, e dizendo, agora, vamos trabalhar, você deve encontrar essa coisa. Com algumas regras. Ficar fora, na natureza, mínimo oito ou nove horas no dia. Sem livro. Sem coisas intelectuais a fazer. Ficar lá. Prima regra. Segunda regra. Ficar sozinho. Sem outras pessoas para falar. Terça regra. Não reproduzir ações ou técnicas que você conheça. O que permite de ter essa ação, mas que são tradicionais. Vou fazer um exemplo. No grupo, tinha um homem japonês, grande mestre de Karate. Sabia muito bem como é fazer essa coisa. Na sua técnica. Agora, o Grotowski impedia a ele de fazer, mas sem a técnica. Quer dizer, sem o modo tradicional que aprende do seu pai e dos seus mestres. Por que isso? Porque a ideia final da coisa é que quando você vai encontrar essa ação, que vai acontecer qualquer coisa, depois você vai portar com você uma outra pessoa. com outras pessoas. E eu preciso dizer a Grotowski que essa ação seja objetiva. Quer dizer que a testemunha das pessoas dizem que eles viram que você... Eles viram que você... Aconteceu que você... E não uma pessoa que deve fazer isso para validar a ação. Mas, no mínimo, dois. Sobre, câmera. E em francês é a mesma coisa câmera. Quero dizer de câmera e de câmera. Sim. Eu savoir fotográfico. É verdade que pra mim a fonte mais profunda, do meu trabalho é mais o cinema que eu quero é verdade então, pra mim é tá bom, porque você já tem câmera bom, pra finalizar, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês e em especial a François e a Maria Thaís pela presença aqui e até a próxima Aplausos